Eu vou clarecer ainda mais Aô, minha Vou sonhar E vão que a rua Já não a pena nos iluminar E é só para nos aquecer Mas quando a briga não é o sonhar Minha, eu vou clarecer ainda mais Aô, minha Vou sonhar Vem vão Vou sonhar Vem vão Vou sonhar Vem vão Essa é pra você, meu amigo, Sete E Um abraço de meio Ó, negro, negro, negro Traz felicidade Traz felicidade Seja o Negro sempre Negro sempre Fica sem sossego Fica sem sossego Negro é a raiz Com o sorriso negro Com o sorriso negro Com o abraço negro Ó, negro, negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio É luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino ao amor Negro também é saudável Eu sou muito negro Com o sorriso negro